Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Mostralato de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série, ok? Bom, como a maioria de vocês votaram entre Torino e Real Betis, vou indo pro Real Betis já, como a maioria quis, né? Então, vamos lá, mano. Estamos trocando de clube agora. Vamos nos mudar para o clube vizinho, né, mano? Clube vizinho porque a gente já tava no Vila Real e como agora... Mano, são três atacantes. Olha só que da hora, né? Mas o ruim é que eu vou jogar como MP? Não. Vou jogar como MC, mano. É isso que é o ruim. Eu acho que não vai ter espaço pra mim ali entre os três atacantes, não, hein, cara? Vai ser assada. Dessa vez eu não vou mudar a formação, não. Vou jogar como MC mesmo. Eu acho que vai ser até bom pra mim, né? Tentar jogar como meio campo pra adquirir as habilidades. Tá organizando o jogo, né? Bom, vamos lá então, mano. Aceitar aqui Real Betis, então. E é isso. Já escolhi meu modelo de treino e uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Meus dados, né, individuais dessa temporada que foi aqui no Vila Real. Fui com 12 gols, mandando 3 assistências em 33 jogos, né? Tá bom, tá bom. Foi uma temporada que não foi boa até que foi ótimo ter feito essa média aí, né? Foi praticamente um terço do que eu joguei. Bom, vamos lá então avançar aqui. Partiu então o Real Betis. Eles têm uma colocação melhor também, né? Eles estão em 45º lugar. O Torino tá em lá em 103. Isso influencia porque quanto mais na frente da tabela do ranking europeu eles tiverem, mais fortes eles são, né? Então, bom. Os resultados da temporada eu já mostrei pra vocês. Então vamos avançar aqui e acompanhar como é que foi a evolução do menino nessa temporada, ó. O equilíbrio a gente evoluiu bastante, né? A velocidade também já subiu um pouquinho. Beleza. 87. Agora dá pra dar uma brincada, cara. Agora dá pra dar uma brincada. Bom, vamos lá. Esse número 80 me agrada. Tá aí, mano. Subida para o Real Betis. Vamos lá representar agora e vamos ver qual vai ser o nosso número na camisa. Camisa 5, rapaz. Foram longe demais, hein? Será que não tem outra camisa sobrando, não? Bom, vamos lá então escolher o mentor que dê equilíbrio, né? Porque já tô colocando velocidade como modelo de treino, então vou aprender automaticamente. Eu queria colocar o mentor aqui, mano, que vai me dar... Sei lá. Isso aqui seria legal, né? Equilíbrio, técnica e habilidade de drible, ou seja, precisão de drible, né? Aquela que quando chega a 90 dá pra dar aqueles cortezinhos 90 graus. Bom, vou nisso aqui mesmo. Os outros que eu assisto... Opa, isso aqui não. É esse aqui, rapaz. Isso aqui. Não. Também não é isso, não, rapaz. Esse aqui. Ih! Achei aqui, ó. Nossa, a Nabria, mano. É... Ele vai me dar... Então, isso daí. Técnica, equilíbrio, e... Velocidade não, ó. Precisão de drible, né? Vamos lá, o melhorzinho que tem ali pra nós. E vamos lá, mano. Jogo contra o Rirona. Tô no banco pra essa partida, claro, né? É impossível começar já como estituar. E eu vou ver se tem uma camisa boa aqui pra mim, mano. É, vocês não vão acreditar. A 10 tá liberada, mano. Tá sem ninguém com a 10, então eu vou entrar com a 10 mesmo, hein, mano. Eu vou entrar com a 10 porque ninguém tá usando. Ó, vocês podem ver aqui, ó. E vamos lá, ó. Pegar a 10 então, mano. Primeira vez que o Denis vira a camisa 10. Será que tem alguém com a 21? Tem, Gomes. Não esquece. Senão pegaria a 21, né? Mano, eu tô amarrado no número 21. Não é só porque o Samuel usava, não, mas... Era maneiro pra caraca. Bom, vamos lá, então. Partiu, viu, contra o Rirona. Vamos ver se a gente vai conseguir estrear ainda hoje, né? E aí, galera, vamos lá, então. Quando eu entrar, eu volto, beleza? De volta aqui na La Liga, né? Outro time, mas a La Liga ainda continua. E aí, galera, acho que eu vou entrar agora. Aos 50 e pouquinho. No lugar do Sanabria. E o Camisa 10 vai estrear aí, mano, agora. E como centroavante ainda, vamos ver, velho. Vamos ver o que a gente pode fazer aí, mano. Será? Saiu um gol ainda hoje? Essa partida ainda? Não sei lá. Não sei. Bom, balançamento. Bate pro gol. Que jogada, mano. Mas o guardado não conseguiu acertar o gol, velho. Mas foi uma boa, foi uma boa. Foi ótimo, foi verdade. Esse carrinho sempre atrapalha, mano. O Denner vai puxar ali mesmo. Bateu pro gol. Decidindo. Parece até mágica, mano. Com esse moleque estreia. Na La Liga ele tá decidindo. É segunda vez já, mano. E tá lembrando muito o pai dele, velho. Muito o pai dele, rapaz. Pega. Seguro o novo Camisa 10 aí, mano. É pra qualquer um, não. E tá lá dentro. 1x0. No primeiro jogo. A camisa do Real Bet. Marcando o seu primeiro gol, galera. 1x0. Vai ficar chegando. Defesaça do goleiro, mano. Uma falta ali. O goleiro teve que defender. Muito bem. Boa. Gol, mano. A gente vai começar com a vitória já. Isso é ótimo, mano. Isso é ótimo. A diferença entre Vila Real. E Real Bet é óbvio, né, velho. Já perceberam já. Que aqui o time joga bem melhor, mano. Segurando umas costas de bola. E foi uma boa prova com o Rirona. Aqui o Rirona, a gente sentiu um pouquinho. Sai da frente que eu vou bater pro gol. Ia bater pra fora mesmo? Não tá bom. Tá bom. Eu fiz a minha parte. Estreando. Decidindo. Não pode quebrar a tradição, né, velho. Tá aí. 1x0, Daniels. Menino Daniels. Beleza, cara. Vamos lá, mano. Sempre que joga bem, a porcaria da setinha cai, velho. Pode ir uma coisa dessa, cara. Beleza, beleza. Sempre a mesma coisa, mano. O pior disso é saber que isso vai continuar até o final da carreira, tá ligado? Isso que é ruim, cara. Beleza, vamos lá então. Jogo agora com o Alavés, fora de casa. E quando entrar, eu volto. 1x0, parece que eu vou entrar agora. Aos 50 e pouquinho. Logar do Sanabria, assim, pra avante de novo. 57 minutos. Vamos lá. Será que a gente consegue, mano? Melhor de ficar bem. Minha essa setinha, cara. Vou ter que só colaborar com passes e tal, né, porque... Galera, boa referência do Daniels. Vou ter que ter a chuteira... Ahn... Verde. E também coloquei... Um cabelo mais curto nele, né. Então, vamos lá. Os caras chegando, não. Olha, a sócia que ele chuta muito mal, mano. Sem lenha de tomar no finalzinho. E a gente ia chorar, hein? Tristinho agora. Galera, terminou a partida. Me colocaram com uma ponta esquerda no finalzinho ali, né? Porque teve uma substituição. E 0x0. Empate típico. Bom, galera, como eu já tinha dito, né? Na temporada passada, a Euro vai começar, mano. Vai começar agora. E vamos lá, mano. Vamos ver qual grupo que a gente vai estrear. A Denelso foi convocado para a seleção, mano. Isso é ótimo demais. Setinha amarela. Pô, vamos lá dar continuidade àquela Euro, né? A gente não conseguiu terminar. Cujo... O Salto corrompeu com o Samuzovic. Então vamos dar continuidade aqui, né? Em outro nível. Bom, vamos lá então, cara. Tô muito feliz agora. Porque a gente foi convocado, moleque. Só vamos lá. Jogo contra a Bélgica, né? Falar que jogo contra a Inglaterra, hã? Jogo contra a Bélgica, então. Pra gente estrear bem aí. Será que a gente consegue fazer alguma coisa, mano? Tomara que sim, né? Tomara que sim, mano. Então vamos lá. Estrear contra a Bélgica. O time que eliminou, né? Na Copa do Mundo de 2018. Agora vamos ver se a gente consegue dar o troco. Vamos lá, ô, né? Aparição do Daniel. Nem ficou o número da minha camisa, velho. Primeira aparição do Daniel pela seleção, mano. Só vamos. Claro, né? Signor do Napark. Se não estrear, não sei lá do Napark. Não é a Euro. Vamos lá então. Eliminatórias. Para Euro 2016. Aqui não é 2016 ainda, tá? A temporada. O Gerard, ó. O Gerard, jogador legende, foi convocado também. Pra seleção da Inglaterra, hein? O Gerard, jogador legende, foi convocado também. Desde a cabina de comentaristas, os saluda Carlos Martínez. E a meu lado está Julio Maldonado. Maldini. Obrigado, Carlos. Espero que este partido este é a altura de... Vamos lá, eu me vou fazer a seleção inglesa. Estou convencido, hein? Vinos, Julio. Qual é a clave de este encontro? Seguro, Carlos. Estou convencido de uma coisa. Vai ser uma autêntica festa um partido como este. Estou convencido. Empieza o partido. E desde todos os pontos do estadio surge uma nube de frases. Esperemos que o partido este é a altura da expectação que a levantar. Seguro, Carlos Martínez. Toma aí, Eduardo. Não que esse meme seja bom, né? Mas... Vamos lá, então, galera. Estrear pela seleção, cara. Olha só Harry Kane na nossa frente. Caraca, quem diria que Dennis chegaria tão rápido em um lugar como este, que é a seleção inglesa. Vamos lá, então. Partiu, mano. Deixa eu ver o número da minha camisa aqui, velho. Acabei nem vendo naquela hora, né? 21! Mentira! Caraca, vocês estão ligados que não tem como escolher, né? Ah, não fizeram de propósito, certeza. Caraca, que felicidade, mano. Na moral. O meu número preferido. Olha só o chute. Batida de falta. Nem sei quem foi. Harry Kane, ó. Harry Kane batendo falta. Bateu muito bem, por sinal. Bom, estou lá na área. Qualquer coisa... Vamos lá, cruzamento. Horror. Para fora. O Daniels abriu, bateu por um gol. Seu primeiro chute. Meu Deus, que golaço, mano. Está estreando na seleção inglesa. Caraca, sim. Desse jeito. Que chute, mano. Que chute. Caraca, o melhor chute do Daniels até hoje, mano. Uma precisão muito insana, ó. Quem diria que ele acertaria... Um gol como esse. Está aí, mano. Daniels estreando muito bem na seleção inglesa. Seu primeiro chute para o gol já foi gol. 1 a 0 em cima da Bélgica. O Raza vindo, mas o Joey Hart está esperto. Boa, goleiro. Olha só, os caras chegando. O Benteke. Achei que era o Lukaku, mas ele não está escalado, pelo visto, né. E o Benteke está no lugar dele, mano. Olha só. Cabeceio passou perto. O Joey Hart não ia nela. Boa. Boa jogada. Assistência do Daniels. Olha isso. O Skowles, outro jogador clássico, legende, que está aí na seleção da Inglaterra. Ia ser uma assistência, uma baita assistência do Daniels, sem querer ali. Na verdade, nem toquei para ele, mas eu joguei para baixo para driblar mesmo. O Skowles está posicionado no lugar certo. Mas, infelizmente, essa bola não foi. 10 a 0 está aí, terminou a partida. E a Inglaterra vence com o gol do menino Daniels, cara. Será possível? Ah, mas é, né. Ah, mas é, né, velho. Que felicidade do garoto fazer um belo gol, mano. Com a camisa na Inglaterra, na sua estreia, causa uma ótima impressão. E claro, mano, todo mundo está confiando que ele vai ser melhor que o próprio pai. Será, mano? Será? Bom, galera, então vamos lá. Primeira partida como titular aqui do Real Bet. Que milagre, né, que essa setinha subiu do roxo para verde. Isso nunca aconteceu antes. Mas vamos lá, então, o jogo contra o Celta de Vigo. Partida aí em casa. E a estreia aí do Daniels como titular, ok? Vamos lá, então, galera. 10 a 0, vamos lá, então. Partiu! Olha o Celta chegando. Ruf! É pra fora. Ainda bem, mano. Celta é perigoso. Não pode deixar os caras aparecer assim, não, porque o ataque deles é muito efetivo, Tanto na vida real como dentro do jogo também. Ah, olha isso, cara. Não pode trocar aí, mano. Não se pode ficar brincando numa zona como essa, meu irmão do Celta. Começou a máquina a ferrar aí com a inteligência artificial do meu time, né? Nossa, uma boa jogada. Vai bater para o Hugo. Abriu, cara. Fez tudo certinho. Só voltou a meter lá no canto. Nossa, o Real Beto chegando. Passou perto, hein? Sérgio e Leão. Nossa, entregou o ouro para os caras de novo. Meu gru. Afasta as águas. Pelo amor de Deus. Não toca a bola aí não, meu irmão. Ah, olha isso, cara. Não. Outro não. O meu de marcação foi meu ali agora. Olha lá. Achei que o cara ia conseguir pegar, né? Nosso cruzamento faz. Sérgio e Leão. Boa, garoto. Acho que é ele mesmo, hein? Sérgio e Leão. Deixa eu ver. Não, foi o Celso, mano. Boa. E está lá dentro. Empate. Deu de empate. Jogarão que começou do Daniel, mas não vem ao caso. Belo cruzamento lá, cabeça do Celso. Um a um. Gol de empate, mano. Olha só o chute. Boa. Boa defesa do goleiro, mano. Ah, para, mano. Muito roubado, velho. Olha isso, galera. É muito... Eu não gosto que a máquina comece a forçar, mano. Eu não gosto. Olha isso, mano. Pô, fala sério. O cara passou uma hora certinha justamente para ser gol contra, mano. Aí começou a forçar e perdeu o respeito, né? Pô. Olha o Daniels. Deixa eu para trás. Vai bater para o gol de direita, cara. Dei mole, podia ter tocado, mas não dá para assassinar essas coisas rápido. Quando tu tem habilidade ruim, tá ligado? Olha o Daniels agora. Vai bater ali mesmo. Ah! Dá para ter acertado melhor, cara. Certinho ou verde, pô. Se eu puxasse um pouquinho para a diagonal, os caras iam pegar. Tinha quatro na marcação, velho. Eu saí. É o Fagner, tá ali, velho. Vocês viram? O Fagner tá no real bet. Cara, terminou a partida. Nossa primeira derrota. Porém, desrespeitosa. Os dois gols foram forçados, mas o segundo foi demais, né, velho. O segundo foi demais. É, mas um pouco de evolução, ó. Equilíbrio foi por 88 e vocês estão vendo que eu tô vendo merda, né, cara? Para passar dos caras. E os gols já de 80 ou 82, eu só tô... Mano, tô vendo muita merda para passar dos caras. Acho que é... Agora é técnica. Tem que melhorar um pouquinho a técnica, né? Mas, cara, vamos finalizar aqui pela seleção contra a Eslovenia, beleza? E só vamos, cara. Será que o DNF consegue fazer mais um gol aí? Será, mano? A seleção tá dando sorte pra ele, hein, mano? Foi um sorte. Vocês já viram que comecei brabo, mano. Beleza, galera. Então vamos lá, jogo contra a Eslovenia aqui. A gente tá jogando fora de casa, né? Sem ser mandante. E vamos ver, mano. Selecionei na terra. Parece ser boa de frente já do real bet, né? Claro que não dá pra comparar mais a seleção. Com um time, mas a... A inteligência artificial daqui é bem diferente. Vamos lá. Olha só, mano. Olha só, mano. Sozinho, bateu pro Google. Como que errou? Reste Ford. Não é assim. Foi um bom chute. Olha o Daniel de cabeça. Foi muito errado, mano. Acho que a bota de desviar de alguém. Mas não. Vai jogar o Daniel. Deixou ele pro Harry Kane. É só bater pro Google. Nossa, o Daniel segurou assim aqui uma roupa mesmo. Nossa, que passe pro Skulls. Bateu ali mesmo. Caraca, essa seleção aí tá... Tá bem interousada, hein? Tô gostando de ver. Olha o Daniels ali mesmo. Bateu pro Google. Eu tô goleiro pra pular ali. Uma boa batida, hein? Para da hora. O Daniels abriu, bateu. Caraca, bateu muito mal, cara. Só cruzamento. Rush Ford. No finalzinho, galera. Era o último lance. Ele acertou o travessão, cara. Meu Deus do céu. Que cruzamento do Harry Kane. Foi o Rush Ford. E ele errou. Não creio, mano. Pô, que jogada do Rush Ford. Deu o direito de corpo ali. Muito bom. Caraca. Não creio, cara. Bom, vou ficando por aqui, galera. Caraca, esse vídeo foi bom. A gente fez um gol pela seleção. Outro pelo Real Bet. Caraca, pegou fogo, hein? Essa partida aí. O que você vai acabar dando entrou? Teve vários... Tive várias chances, né? Mas é isso aí, galera. Uma coisa que eu tô com medo. Acho que eu não mudei o... O estilo de correr do meu carinho. Eu acho que tá no número 1, cara. E é pior que tem, tá ligado? Se fosse a 2, tá de boa, tá ligado? Mas a 1 é pior que tem, cara. Se eu botei na 1, eu tô ferrado. Bom, esse é o maior medo agora. Ó, vamos enfrentar o Real Sociedad agora, querido. Vamos avançar isso aqui, já que eu não fui escalado. Tomara que eu tenha mudado pra 4, porque eu já tô com corrida 80, 81 e o meu boneco tá devagarzão, tá ligado? Era pra tá um pouquinho melhor já, mano. Não sei o que tá acontecendo, não. Não sei se é a casa do peso. Caraca, a gente... Não tô sendo convocado. Tá dessa setinha, será? A gente perdeu o Real Sociedad 1 a 0. Médio, esse resultado inicial. É muito ruim de ficar perdendo, cara. A gente se manter bem lá em cima, a gente ter começado a ganhar, pai. Ah, e agora sim. Vencemos. Ué, não, fui convocado de novo. 3 partidas seguidas. O que tá acontecendo, galera? O que aconteceu? Fala pra mim, o que aconteceu? 3 partidas seguidas sem ser convocado. 4 partidas seguidas sem ser convocado. O que tá acontecendo, galera? Nunca aconteceu isso comigo, velho. Já aconteceu isso com vocês? Ih, meu pai do céu, cara. Vou te falar. Olha isso, olha isso. Tô no banco. Caraca, 4 partidas, mano. 4 partidas, galera, sem jogar. Pai de sacanagem, mano. O que a máquina arrumou aqui, cara? Eu não vou sentar a cabeça agora no final do vídeo, velho. Mas se já aconteceu isso com vocês, deixe no comentário. Olha isso só, cara. 4 partidas sem jogar. Acho que é porque não tem posição pra mim, tá ligado? Nesse time. Eu sou meio ofensivo e segundo atacante. E não tem... Pô, mas nada a ver, cara. Era pra ter um jeito, tá ligado? É pra me colocarem como meio campo e eu prender essa posição. Mas tudo bem. Vai saber, vai entender. Então, gente, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu lado favorito, é nós. E tamo junto.